Fala minha vaquerama, como é que vocês estão? Nesse vídeo vamos falar sobre a dupla, vamos dizer assim, a dupla do momento. Pois semana passada eles foram os grandes campeões da vaquejada do Parque Genésio Araújo em Souza, na Paraíba. E já essa semana eles partiram para Arasagi, na Paraíba, no Parque Iarasquandu. Eles ontem deram o show, se classificou, bateu uma senha, botando quatro touros no meio da faixa. E hoje já não foi diferente, eles também fizeram o geral de quatro bois. Renan Tobias, totalizando no Pokémon, está com 100% de aproveitamento, onde ele fez o show. Ele bateu as duas senhas, totalmente, foi oito touros que ele botou no chão. Ele também, o Renan, bateu uma senha no teto, Playboy Pepe. Ainda vai correr a segunda senha dele hoje. Se bater também, vai ser 100% de aproveitamento, pois bateu as quatro senhas. E galera, o Pokémon é o líder do campeonato Portal Vaquejada. Ele está em disparada. Com essas 100 batidas, essa pontuação, ele vai subir mais ainda no ranking Portal Vaquejada. E lembrando que o Renan Tobias está atrás do Delvani. Está na segunda colocação no ranking do Portal Vaquejada. Então, qualquer ponto, qualquer vaga que eles tirarem, eles podem subir mais ainda. Então, o ranking do Portal Vaquejada, cada vez mais, está ficando mais acirrado. E essa etapa está sendo na Paraíba, próxima semana, no Parque Boi Nelore. Já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like, compartilhe e comente. Para quem vai ser a torcida. Tchau, galera. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado.